Olá, esse é o Conexão Futura na tela do seu canal Futura e confira também através do nosso site o futura.org.br. E hoje é dia do nosso quadro Aprendiz Legal. A lei da aprendizagem está em vigor no nosso país desde o ano 2000 e determina que empresas de médio e grande porte contratem jovens de 14 a 24 anos como aprendizes. Mas o número de empresas que desenvolvem o programa ainda é pequeno, cerca de 30% do potencial de contratação. Preparar os jovens para o mercado de trabalho é um dos desafios do país e a lei da aprendizagem é a garantia de ingresso do jovem no mundo do trabalho de forma segura e garantia também de trabalho decente, ou seja, trabalho produtivo e adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, capaz de garantir uma vida digna para esses jovens. Vamos conversar agora, direto de Brasília, com a Anny Postumann, especialista de políticas de emprego e do mercado de trabalho do escritório da Organização Internacional do Trabalho no Brasil. Anny, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, obrigado pela sua participação. Gostaria que você fizesse um breve resumo de como está a participação do jovem no mercado de trabalho, principalmente num momento como esse, onde o IBGE fala que nós estamos com 7,9% da população ativa brasileira desempregada. Tá certo. Bom, primeiramente, muito obrigada pela oportunidade de estar participando com você hoje na Conexão Futura. Infelizmente, eu não vou estar no estúdio com você, mas muito obrigada pela conexão pelo Skype. A situação do jovem no mercado de trabalho, realmente é um desafio mundial. A gente, na OIT, fala de uma crise de emprego para o juventude, no nível internacional, em ordem que um de cada dois jovens que está na busca de emprego, de emprego, inserção no mercado de trabalho, está desempregado. Agora, essa situação no Brasil tem um caráter que é parecido, tem uma falta de uma boa inserção de trabalho dos jovens em condições de trabalho decente, mas também o Brasil tem passado por uma experiência nos últimos anos, muito interessante, que difere um pouco da tendência internacional. Então, entrando em mais detalhes, o que é a situação? O jovem, nós temos uma boa notícia dos últimos anos que se demonstra o PNAD, que tem maior grau de escolaridade da juventude brasileira. Agora, você tem em torno de 60% dos jovens entre 25 e 29 anos de idade que tem ensino médio completo. Agora, o desafio que, infelizmente, esse maior grau de escolaridade ainda não está se refletindo nas boas condições de inserção no mercado de trabalho. do jovem, embora que o desemprego do jovem caiu entre 2006 até 2013, que são os dados que a gente tem analisado, agora está aumentando, sim, mas a gente vê que o desemprego tem maneirado para o jovem. A situação, embora agora tenha mais pressões sobre o mercado de trabalho para o jovem, de encontrar um emprego de melhor qualidade. Os jovens também, quando encontram um emprego, têm um problema de informalidade, porque a informalidade também é elevado, é mais elevado entre os jovens do que os adultos. Também, os jovens têm um certo aspecto que é muito característico, que é a autorotitividade, ou seja, que a juventude, uma vez se encontra emprego, se não permanece tanto tempo no emprego quanto os adultos. Isso tem uma certa coisa a ver? Ane, nós também temos uma realidade no Brasil, e eu acredito que seja um fenômeno em várias partes do mundo, que é a famosa geração nem-nem. Nem estuda e nem trabalha. O quanto que isso pode impactar no futuro do país? A situação do neném é uma situação que está chamando muita atenção pelos tomadores de política, é uma área de preocupação. Primeiramente, a gente fala do neném, a gente até prefere o termo sem-sem, ou seja, um jovem que está sem emprego ou sem oportunidade de formação profissional, né? Mas que gostaria de ter essas oportunidades, né? Uma atitude um pouco mais positiva, que está sem, mas está na busca. Agora, qual é o desafio dos neném ou dos sem-sem? É um grupo muito heterogêneo, né? Quando tem um jovem, por exemplo, que não está trabalhando, porque está cuidando de, por opção, cuidando de filhos pequenos, ou por opção, está se dedicando aos seus estudos para completar, por exemplo, o ensino médio, ou fazendo um curso profissionalizante, isso pode ser positivo. E a gente tem que entender que esse grupo está fora do mercado de trabalho por um motivo. Agora, quando você, e tem certos cursos de profissionalidade, profissionalizante que nem sempre estão captados pelos dados. Agora, por outro lado, quando o jovem quer achar um trabalho, né? E fica desempregado, é frustrante, esse é um problema. Quando o jovem está achando um emprego mais informal, que não entra nos dados das estatísticas, esse é um problema também, porque não está trabalhando em condições de trabalho decente, mais precário. Então, é difícil, uma vez você tem um emprego precário, de achar um emprego de melhor qualidade. Então, completar o ensino médio ou o ensino profissionalidade, isso rebaixa a qualificação e dificulta muito uma inserção, de encontrar essa inserção futuramente no emprego em condições de trabalho decente. E isso já marca a vida profissional para o resto da vida do jovem. Anny, a gente, enfim, pesquisas, inclusive a de vocês, cerca de 30% das empresas de pequenos e médios portos, elas, enfim, trazem esses jovens para trabalharem com elas através de programas como o próprio Aprendiz Legal. Por que nós estamos avançando ainda muito pouco em convencer todas as empresas a aderirem a um programa como esse? Sim, esse é um desafio para aumentar a participação na lei de aprendizagem. Esse desafio, como você apontou, é maior entre as empresas de menor porte. Uma dificuldade é a própria conscientização das empresas do que o Aprendiz pode oferecer para a empresa. E o outro é uma noção que é um custo, ao invés de uma vantagem, um investimento no futuro do jovem. Por esse motivo, é necessário ter um ajuste para facilitar ainda mais, para promover o interesse da pequena e média empresa para contratar o jovem Aprendiz. Mas com a perspectiva, por exemplo, nas grandes empresas, muitos Aprendizes saem com sucesso, com maior permanência da empresa e continuando, depois de Aprendiz, com o contrato formal na empresa, como empregado. As pequenas empresas continuam um pouco atrás nesse processo, mas com maiores campanhas, maior reforço pela necessidade de cumprir com a lei, isso a gente vai dando apoio para melhorar a inserção da juventude nessa experiência. E Aprendiz Legal é uma iniciativa muito importante nesse sentido. A experiência de aprendizagem é uma ponte, né? Entre quando se tem essa experiência na escola, prepara o jovem para o meu trabalho de uma maneira muito mais eficaz. Anny, obrigado pela sua participação. Uma boa tarde. Uma boa tarde para vocês. Muito obrigada pela oportunidade de falar com vocês. Obrigado pela sua participação. Mais uma vez, deixa eu colocar aqui na telinha, em um segundo, o Aprendiz Legal. É muito fácil de você entrar. Aprendizlegal.org.br. É esse site que está na sua tela a partir de agora. Aqui você tem todas as informações sobre o projeto, como aderir, como participar. Fique à vontade de acessar aprendizlegal.org.br.